Bom, vamos falar do mercado da bola? Pode rodar a vinheta. E nós começamos o nosso mercado da bola de hoje falando do Grêmio. O atacante Diego Tardelli anunciou hoje que não é mais jogador do tricolor gaúcho. Ele chegou ao Rio Grande do Sul no ano passado e tinha vínculo com o clube até o final de 2021. Mas as duas partes entraram em acordo pela rescisão. Não deu certo, né? Tem jeito. E outra coisa, ele chegou sem vontade, quase não foi titular no ano passado e é um jogador caro. Então, o tal do custo-benefício, a diretoria do Grêmio avaliou isso e eles em comum acordo rescindiram o contrato. E deixa eu só acrescentar uma coisa, Garrafa, que quem também deve deixar o Grêmio é o atacante André. Outro que também... Também não chegou, né? Isso aí não chegou. Agora, o Tardelli, eu até colocava uma certa expectativa de que ele pudesse dar certo no Grêmio. Porque ficou a imagem pra gente do Tardelli, aquele Tardelli do Atlético Mineiro, né? Era um Tardelli que tava focado, tava jogando muita bola e ficou lá na China um bom tempo. E aí, esse é o problema de você repatriar jogadores. Você não sabe que tipo de jogador você tá trazendo. Principalmente da China, né? Você tá trazendo aquele cara quando foi pro futebol chinês ou o que ele produziu no futebol chinês? E aí, não deu liga mesmo. Acho que o Grêmio fez... Tá coberto de razão. E olha, não vejo nenhum grande clube aí que possa se interessar pelo Tardelli, não. Acho que é clube médio agora pra ele. É difícil. É curioso, porque antes tava todo mundo atrás do Tardelli. Não é? O Corinthians queria... Um monte de gente queria... Antes de ir pro Grêmio, né? Até o Atlético Mineiro queria. Aqui em São Paulo, por exemplo, nos quatro grandes, ele não tem lugar. Não tem. No Corinthians, ele não tem. São Paulo, não tem lugar. O Santos contratou um centroavante, contratou o Raniel agora. Contratou. Mas tudo mais, contratou, né? Tem o Raniel. Até porque se ele for pra um time mediano, ele vai ter que abaixar o salário. É, tem o Satcha, que é o Tardelli, o Santos. Tem o Satcha, enfim. Bom, ainda sobre jogadores de frente, o Davidson deve mesmo sair do Palmeiras, como o Bento expôs na semana passada, o nosso repórter José Paes. Hoje à noite, o atleta deve viajar para a Espanha, onde vai fazer exames médicos e assinar com o Retaf. Ainda sobre o Palmeiras, vamos falar do Davidson primeiro, o veneiro maluquinho. É, gato fogueteiro, né? Esse é gato fogueteiro, do futebol e tal, tem um belíssimo empresário. Defina gato fogueteiro. Ah, gato fogueteiro é aquele que chega, tal, aparece e tal, promete mil coisas e não entrega nada pra você, entendeu? Você chegou, o gatinho... Sabe, o cara já chega? Deu só aqueles cinco segundos... Chegou em casa, então, você tá com a visita, né? Você tá, pô, visita, o gato já vem, já derruba o... Sabe, gato é fogueteiro, esse aí ele vai sempre te aprontar uma. É o Davidson, esse é o próprio gato fogueteiro e tem um bom empresário, vai jogar na Espanha, vai jogar na Europa. Mas na Espanha ele tem um bom mercado, né? Ele foi bem por lá. É, vai aprontar lá, né? Vai, vai, vai dar as miadas dele lá. É gatão, esse é gatão, fogueteiraço. O Palmeiras deve estar agradecendo, né, a saída do Davidson. Põe laço, põe laço, viu, Tim? Pode pôr laço e entregar, se precisar levar no aeroporto, nós levamos, sem problema. Ainda sobre o Palmeiras, o clube pode estar contratando uma promessa do Motoclube do Maranhão. Trata-se do jovem Valde Nilson, de apenas 19 anos, destaque do time maranhense na Copinha. Valde Nilson. Alguém já viu alguma coisa sobre o Valde Nilson? Não. Confesso que não, mas os clubes têm pessoas profissionais. capazes pra fazer esse tipo de busca. Os chamados olheiros, né? Não é? Hoje o mercado exige esse tipo de situação. E se um clube como o Palmeiras, a grandeza do Palmeiras, que tem uma base forte, tanto é verdade que puxou muita gente, vai atrás de um cara desse, acho que ele tem que respeitar, né? Será que mantém o Valde Nilson? Vou dar uma abreviada aí, alguma coisa. Val, né? Gol de Valde Nilson. É, tá cara. Val ou Denilson, né? Vai, vai, Denilson. Não, Valde Nilson. Péssima. Nós também não perdoamos ninguém, nós queremos mudar o nome dos caras. Vou falar pra você uma coisa, né? É fácil, viu? Às vezes é bom tá lá de cá, porque nós também, quando dá pra cornetar, esse aqui, esse aqui ele vem, com esse aqui, a gente dele, não, veja bem, o caramba tá... Isso aqui tá uma corneta monstro, hein? Precisa falar pra Michelle Janel, isso aqui tá uma corneta monstro, isso aqui tá superando as enquetes, tudo tem dedo dele aí. Não, hoje eu não tenho nada a ver com isso, só passei a bomba pra vocês. E falando de jovens promessas, deixa eu me recuperar aqui, o Corinthians assinou um pré-contrato com Léo Nathel, atacante de 22 anos, que pertencia ao São Paulo. O problema é que a diretoria do clube do Morumbi não quer liberar o atleta. Teremos aí briga por esses dois gigantes do futebol paulista? É, eu tive na coletiva hoje, lá do São Paulo, né, foram cinco personagens que falaram, três da diretoria, o Lugano, o Raí e o Pássaro, e o Vitor Bueno e o Pablo. E surgiu esse assunto, esse assunto não tá no BT, a gente já tá colocando até por aqui. O que aconteceu? O São Paulo, ele tava no... Me fugiu um clube na Europa, né? O clube, o São Paulo queria negociá-lo, o clube acabou chegando a um acordo com o São Paulo, mas ele não quis permanecer por lá. Veio pra cá, e aí o Corinthians, através do André Sanches e o Duílio, segundo o Pássaro, procuraram o São Paulo e falaram, ó, a gente tá pensando em assinar um pré-contrato com o Léo Nathel. O São Paulo foi avisado, o São Paulo conversou com o jogador, ele tem mais seis meses pra cumprir, o São Paulo falou, não vamos, nada contra o Corinthians, o Pássaro falou, nada contra o Corinthians, o Corinthians tá no direito dele, não tá fazendo nada por trás, mas a gente vai aguardar um direito do jogador. Se o jogador quiser ficar no São Paulo, a gente faz um novo contrato. Se não quiser, cumpre o contrato e aí depois assina com quem quiser, com o Corinthians. Não, mas ele pode, com seis meses, ele pode assinar com quem quiser. Sim, pela lei sim, pode assinar, pode assinar, mas o São Paulo vai fazer ele cumprir o contrato dele, só sai depois cumprir o contrato. Outros dois jogadores do Tricolor podem deixar a equipe, Lizeiro e Araruna, interessam ao Redding, da segunda divisão do futebol inglês, equipe que conta com Alexandre Matos no corpo diretivo. O Araruna, nem tanto, mas o Lizeiro vai fazer falta, hein, se der certo. Ah, eu acho que não, sabe por quê, Celso? O São Paulo tem um monte de jogo, é Linho no meio-campo, é Linho Hernandes, acho que o Hernandes tem que jogar titular, começar jogando, né? É Linho Hernandes, quer dizer, então acho que tá bem servido ali. Dá pra liberar. O Tietchê, quer dizer. Ah, eu não sei não, Miller, e outra coisa, e pra segunda divisão do futebol inglês, o Lizeiro, é que o São Paulo tá louco pra fazer grana, tá precisando buscar o equilíbrio no caso, mas se eu sou Lizeiro, segunda divisão do inglês, tô fora. Quem já está de malas prontas pra sair do país é o atacante Felipe Viseu, o ex-jogador de Flamengo e Grêmio, pertence ao Dinesi e agora foi emprestado, presta atenção, ao Akrimat Grosny, da Rússia. Que isso, velho? Viu só? Gostou, meu russo? Akrimat Grosny, da Rússia. Outro que deve deixar o futebol brasileiro é o atacante Berril do Flamengo. O jogador colombiano recebeu sondagens do Tijuana do México e a negociação deve ser concretizada. E pra finalizar o nosso mercado, Diego Souza pode parar na Série C e defender o Santa Cruz do Pernambuco. A investida do clube nordestino deve acontecer com o apoio de um site de apostas que patrocina a equipe. Inicialmente, o contrato com Diego Souza será por três meses com possibilidade de renovação imediata. Que fase do Diego Souza, hein? Contrato de risco, né? Que fase do Diego Souza, hein? E pensar quando ele veio pro São Paulo é peso de ouro, né? Na expectativa de defender a seleção brasileira em Copa do Mundo. Ele tem um nome forte lá no Nordeste em função da boa campanha no esporte, né? Bom... 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 Bom...